Você me perguntou Por que estou assim? Com só do chorão Tristeja sempre Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração pra te perceber Vivo e traí com você Coração original teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que mexe em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer que eu também te amo Mas gosto de orar Mas decidi que assim não dá Que é contido o teu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão O fim que sofre é o coração Que mexe o verdadeiro amor Coração tava dormindo E acordou Vai estar sujeito à solidão Música Com você Coração Engenho Meu Deus Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou botar tudo pra você Vou botar que beijo Em outra boca Dizer que já vá mais de um ano Dizer que eu não mentirão Mas gosto de orar Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Mas seu exorbe sensão O fim que sobra é o coração Que perde um verdadeiro amor O coração tava dormindo e acordou Mas está sujeito à solidão Vamos J.F. promoções Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não lembra Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o meu te amo que já decorou Me deixou Me deixou Me deixou Me deixou Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se decidir O silêncio que dizia tu Entrou Entrou no seu carro Entrou no seu carro E lhe pôr o som Se do diafão for saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só me imaginar Meu peito chora Eu não vou te ligar Não me procura saber Fique à vontade pra me esquecer Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o meu te amo que já decorou Me deixou vestido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se decidir Do silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Se não diz a falta sai tudo bom Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Você pode saber no seu coração Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Fique à vontade pra me esquecer Fique à vontade pra me esquecer Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Te amo a querer Essa música eu vou dedicar Especialmente A galera apaixonada A galera que gosta de comer água A galera que gosta de um boteco Escuta essa canção aqui Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mais centos minutos Parece-me mais que uma hora Você não vem Você demora Eu fico alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro A pouco cheiro de shampoo Saudade da minha terra Mas esses minutos Parece-me mais que uma hora Você não vem Você demora Eu fico alisando o seu corpo inteiro E esse desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma Eu cubro com espuma O seu corpo nu Olha aí, papai Meu nome é o J.F. Bromoções O nome da Arbic Loparelli De empresário de sucesso Já tentem te esquecer De tudo quanto é jeito Você diz que o mundo Diz que o mundo desabastou Do dia o avesso Fiquei perdido sem você No meio do deserto Perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo Se você me casse Eu sonho meu passado Minha religião Depois de tudo Está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo os loucuras Todas as fantasias Todas as fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Se você me falta Tudo é sofrimento Se quer tardinho e mais Para remediar De nada adianta procurar Dez mil desculpas Está difícil de fazer Você voltar atrás Mesmo que eu te diga Estou morrendo pouco a cada dia Mesmo que eu te peça Por favor Vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo Se você ficasse Meu sonho, meu passado Minha religião Hoje tudo está fugindo Dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras Todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Deixaria tudo Se você ficasse Meu sonho, meu passado Minha religião Hoje tudo está fugindo Dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras Todas fantasias Eu nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer É a minha vida Ai, mulher Volta pra mim, mulher Adelice Passou do repertório Novo aqui É novo J.O.F. Promoções É que mais promove Os empresários de sucesso Em Almeida R.I.K. Loupar Fala comigo, louco Perdão Estou morrendo Estou morrendo Morrendo por dentro E é tanta saudade E é tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho Meu sonho de viver Vida Devolva minhas Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios Que as noites me trazem Da dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Eu não senti nada com sua partida Mas com sua dedo Não se tapa o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva minhas Devolva minhas Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios Minhas noites me trazem Da dor desse amor Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva minhas Sem o teu carinho Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios Os dias que são tão frios E as noites me trazem Que a dor desse amor Que a dor desse amor Devolva minhas Devolva minhas Mandar um abraço especial a galera do Uber Essa galera correria aí que empurra nosso CD Em feira de Santana e toda a Bahia Tamo junto, Thiago Aquino Beijo, papai Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas se vá fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas te beijo, não sei Coração disparo Por isso eu não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Serra Preta, Paredão Jair, Sul, Paredão Galego, Paredão Pé, Paredão Meu parceiro, Ronaldo, Paredão Paredinha, meu parceiro, Tome, Sul J.M. Paredão Tamo junto Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas se vá fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparo Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Eu não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem o teu amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Se a multilu Me vai, sei lá, não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Então vamos viver O sonho a mais Eu só quero você E não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Hoje eu sei que não sou mais feliz Hoje eu sei que não sou mais feliz Hoje eu sei que não sou mais feliz Se a multilu Já me deu o nome Mas é lá, não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é igual ao meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Só quero você e não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Só quero você e não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então recomece Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Ai que delícia Que delícia quer beijar a sua boca Que delícia quer te ver Emfriagada e suada De amor De amor De amor De amor Deixe a janela Deixe a janela e tranca a porta E liga o amajur Sua sombra na parede Sua sombra na parede E chama a parede E tirando aos poucos Sua sombra na parede Sua sombra na parede Sua sombra no fundo faz você dança Joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo Fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Deixa a janela tranca, a porta é linda, o abajur Se a sua sobra na parede com seu corpo nu Será sua distintação, é um beijão Te verá sim, tudo dá pra mim Amor Joga o meu todo no seu corpo Deixando a praia, me tirando aos poucos Eu sou ligado, vai chumar no fundo Mas você dança Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo Fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Que vai fazer amor comigo Passou aqui, tá no repertório do Aquiles Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra bichar, carinho Que você não vai voltar pra mim Tudo pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de Eu sei o que Tento disfarçar Me engana e vou tentar Me engana e vou tentar Tentar acreditar O cimplente não esconde O olhar fica distante Me preparou e chego até Ouvir a voz Na cabeça passa um filme E sobre nós Na garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura E a saudade no ar de Chama por você Mais que uma vontade Chega sem loucura O meu corpo age Chama por você Por você Tento disfarçar Me engana e vou tentar Me engana e vou tentar Me engana e vou tentar Tentar acreditar O cimplente não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até Ouvir sua voz Na cabeça passa um filme Me sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura Dá saudade Dá saudade Lá de Chama por você Mais que uma vontade Chega sem loucura O meu corpo Lá de Chama por você Chama por você Chama por você Por você Chama por você Chama por você Passei a vida inteira Procurando alguém Como você Nunca imaginei Que o dia fosse Me arrepender Você tão linda assim Não passava essa Imagem para mim Achei que a nossa história Nunca pudesse Chegar ao fim Chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado Não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado Não fui eu Entreguei de corpo inteiro Mesmo assim O que aconteceu comigo Eu não desejo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que o dia Você vai chegar Pedindo Pra voltar Sinto Sinto muita tarde Fatalmente Terá outro Em seu lugar Entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você Que sou Outra Alguém O que aconteceu Comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Esse que o dia Você vai chegar Pedindo Pra voltar Sinto muita tarde Fatalmente Terá outro Em seu lugar Outra Em seu lugar Vou dar um abraço Meu parceiro Silvio Barbechop Eu amo que dá o grau Do cabelo do Thiago Arqueiro O Aquila de Rocha Fica em casa E eu no botão Quantas noites Venho sem dormir No meu quarto Sem você A mim Sempre vai repetir Sempre o mais importante Nada pode ter fim A solidão é tão grande Aqui Quantas vezes Sui os tais aqui Tudo muda Tudo fica assim Minha vida é feliz Tudo é mais importante E tudo que eu sinto É o seu amor Em mim Bem naquele instante Quando acordo Vou embora E não estás mais E o vazio vem Vou procurar Vou por aí De casa em casa E quando Passar por mim Pergunto por você De onde está você E quando eu encontrá-la Meu amor Eu juro Quero abraçá-la E te fazer feliz Quando eu encontrá-la Será tudo assim Todo esse amor Que escondes Traz pra mim Vem naquele instante A sua tosse E com a quina Do jeito que eu vou Quando eu encontrá-la Quando eu encontrá-la Meu amor Eu juro Quero abraçá-la E te fazer feliz Quando eu encontrá-la Quando eu encontrá-la Será tudo assim Todo esse amor Que escondes Traz pra mim Vem naquele instante Quando acordo Vou embora E não estás mais E o vazio vem Vou procurar Vou por aí De casa em casa E quando Passar por mim Pergunto por você De onde está você Oh, delícia Segura o contrato No sucesso aí, ó É o 75 8177 6117 O F Provação Mais um ano Repertório É do jeito que eu gosto Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou a doce mentira Uh, baby Mas quando está só Sem morte de amor Rolando na cama Chamando meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer teu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado Coração quebrado E orgulho inteiro Amar É assim Já mais dizer adeus É mais A grande surpresa É assim É assim É assim É assim Mordente amor O amor é do seu jeito Delícia Vamos, Jeff, promoções Com a meia da RIC no parede Vamos, empresários do sucesso Papai Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer teu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Ah, sim Jamais dizer adeus Já não É mais Amar Ah, sim Jamais dizer adeus Já não É mais Pra grande surpresa Viver Assim Assim Mordente amor O Todo mundo merece uma segunda chance Que pena, a gente tinha tudo pra se dar Que pena, como deixei esse amor escavar Imagina o que está, sofrendo em silêncio Lutando, tentando apagar eu do seu pensamento Se todo esse baixo astral, foi eu que te causei, foi mal Perdoa esse cara chato, te amo mas fiz tudo errado A gente separou, mas sei que ainda existe amor Ah, se eu tivesse agora um portal do tempo, voltaria atrás E fazia diferente, pensava na gente, te amava mais Se me der mais uma chance, eu juro que vou te amar além de mim E mesmo assim tão imperfeitos, formamos um casal Se me der volta, pra reescrever a nossa história Com um final feliz Que pena, a gente tinha tudo pra se dar Que pena, não deixei esse amor escapar Imagina o que está, sofrendo em silêncio Lutando, tentando apagar eu do seu pensamento E todo esse baixo astral, foi eu que te causei, foi mal Perdoa esse cara chato, te amo mas fiz tudo errado A gente separou, mas sei que ainda existe amor Ah, se eu tivesse agora um portal do tempo, voltaria atrás E fazia diferente, pensava na gente, te amava mais Se me der mais uma chance, eu juro que vou te amar além de mim E mesmo assim tão imperfeitos, formamos um casal perfeito Volta, pra reescrever a nossa história Com um final feliz Ah, se eu tivesse agora um portal do tempo, eu voltaria atrás E fazia diferente, pensava na gente, te amava mais Se me der mais uma chance, eu juro que vou te amar além de mim E mesmo assim tão imperfeitos, formamos um casal perfeito Volta, pra reescrever a nossa história Com um final feliz Oh, delícia Com um final feliz Mais um do repertório do Se fosse eu, eu não faria as coisas que esse cara faz Andava na linha, te curtia mais Minha prioridade era só você Se fosse eu, eu não faria as coisas que você Se fosse eu, eu não faria a questão de andar de mãos dadas Pra fazer inveja na rapaziada Me orgulhava tanto, eu não faria a questão de eu, eu não faria o que você Se fosse eu, minha alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse olhar E trocava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu, contava uns segundos pro fim de semana Te levava numa balada bacana, pra ficar chutinhos, pra se divertir Se fosse eu, pensa direito, respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Pensa direito, fica comigo Meu amor é muito grande pra ser só um amigo Em nome de OF Promoções, igual mei da Rick Luparelli Se fosse eu, eu não faria as coisas que esse cara faz Andava na linha, te curtia mais E a prioridade era só você Se fosse eu, eu faria questão de andar de mãos dadas Pra fazer inveja na rapaziada Eu orgulhava tanto de te merecer Se fosse eu, minha alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse olhar Me virava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu, contava uns segundos pro fim de semana Te levava numa balada bacana, pra ficar chutinhos, pra se divertir Se fosse eu, minha alegria é tchau Só um amigo Pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Pensa direito Fica comigo Meu amor é muito grande pra ser só O amigo Sua no repertório Aquino Esse é gostoso Se fala em repertório Diga e fala no repertório Aquino Adelê Sempre quando chega a noite estrelas Vem me iluminar E me fazem sonhar e imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois sei que vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão A nossa paixão Vem a constelação Por sua coração Por sua coração Estrela Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe Não me deixe aqui no chão Você está morrendo Estrela Estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar a constelação Não me deixe aqui no chão Um só coração Um só coração Estrela Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Por favor Escute o que eu vou falar Eu quero te amar Mesmo que o sol aparecer Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Estrela do meu coração Estrela Quando a música é boa Ela nunca morre Tiago Aquino coloca no repertório Bora ver Parabéns Parabéns Sabe Há quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De ensinar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você era o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Ai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Ai saudade Vê se troca Minha solidão Pra valer Pra valer Pra valer O meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Música Ai saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Ai saudade Vê se troca Minha solidão 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 Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo Porque você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O peso de você ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Tá ouvindo Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro na saída De você me libertar E a solução da minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro na saída De você me libertar E a solução da minha vida É a gente se acertar Bateu saudade Comprei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi, não dei valor E agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo Mesmo que você ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Tá ouvindo Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro Eu não encontro a saída De você me libertar E a solução da minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro a saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez E não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Que um degrau da escada Pensamentos Vem pra mim pra me fazer feliz Queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao meu amor Que me queira bem Chega pra cá Não tem mais volta Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal E não tem mais conserto Pensamentos Absurdos Absurdos Que me queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos Eu ainda estou sentindo Que me que queira Por você Como eu pude um dia Me envolver Com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Por que tem que ser assim Bem que eu podia mudar Se é errando O que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus Teve fim Viver sofrendo Não dá Faça um favor pra mim Nem venha me Procurar Procurar Não perco mais um dia De sol Não deixe que tua sombra Me assuste Talvez que eu fiquei Na pior Não vem me procurar Desilude Você me tristeceu Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo Roubou O meu sorriso Quando eu pude um dia Me apaixonar Por você Quando eu pude um dia Me envolver Com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Por que tem que ser assim Bem que eu podia mudar Só errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus Teve fim Viver sofrendo Não dá Faça um favor pra mim Nem venha me Procurar Não perco mais um dia De sol Não deixe que tua sombra Me assuste Talvez que eu fiquei Caio e ó Não vem me procurar Desilude Você me tristeceu Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo O meu sorriso Não perco mais um dia De sol Não deixe que tua sombra Me assuste Talvez que eu fiquei O meu sorriso O meu sorriso Não perco mais um dia O meu sorriso 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 O meu sorriso